E por falar em saudade, onde anda você, onde anda os seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixou morta, de tanto prazer, e por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, dos bares de então, onde a gente ficar, onde a gente se amar, em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos peçares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você vem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, nas noites nos bares, onde anda você. E por falar em saudade, onde anda você, onde anda os seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixou morta, de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava, em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos peçares, me trazem você. E por falar em beleza, onde a gente se amava, em total solidão, que a gente se amava, em total solidão. E por falar em paixão, em razão de viver, você vem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, dos bares, onde anda você. E por falar em paixão, em razão de viver, você vem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, dos bares de então, E por falar em paixão, em razão de viver, você vem que aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, dos bares de então,